Pela do Jamiel chinês, quer dizer que a gente vai avaliar aí os novos personagens, na verdade o novo personagem aqui no Jamiel, que é o Sark Sapuri. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NenxDestanx. A Awakening, ele teve um bom desempenho, o bom do Jamiel aqui, porque o Shuro Divino acabou de ser anunciado no servidor global para ser o próximo Bane, então vocês poderão também comparar um pouquinho do desempenho do Shuro Divino e também do Sark Sapuri. Mas se vocês quiserem ver mais gameplay do Shuro Divino no Jamiel e nos Duelos Galácticos, além da review dele, eu vou deixar esses três vídeos no card. E também se vocês quiserem ver a versão do Sark Sapuri nos Duelos Galácticos e também a minha análise, o jump skill dele, o que eu achei dele na minha review jogando com ele nos Duelos Sagrados, vou deixar esses dois vídeos do Sark Sapuri nos cards, beleza? Aqui eu vou focar mais nas gameplays com o Sark Sapuri. Algumas irão aparecer o Shuro Divino, mas a gente poderá ver aí também quais times que venceram ou não, né? Para vocês darem aí uma avaliada e ter mais certeza se vai valer a pena gastar os seus recursos no Shuro Divino ou no Sark Sapuri, para quem não tem recursos para investir nos dois, né? Então a primeira aqui deu... Deu aqui o negócio, WO, né? Que fala... WO, vários WO aqui, mas tem gameplay, tá galera? Tem, mas é poucos, mas tem. Então aqui, se eu não me engano, essa é a única gameplay que não temos o Sark Sapuri, mas temos aqui o Shuro Divino, o Compia Shuro Divino, o Build Tapinha, né? Que eu falei, sempre falei com vocês, né? Ah, Artemis com o Shuro Divino é a pior opção entre Luna e também Shou M&M, mas tem muita Build Tapinha aqui com o Shuro Divino, né? Para a galera hypear, então o Mosquito dos Infernos andando aqui, demônio. E enfim, continuando, então aqui sem Sark Sapuri, mas vocês viram, ó, deu um Oneiros, Oneiros ruins aqui, continuando aqui. Bora, aqui já tivemos aqui duas Builds Sark Sapuri, as Builds dele é de Tapinha, a maioria das Builds é Tapinha, você pode ver uma vitória, o que perdeu depois usou o mesmo time, teve aí uma vitória, então tá bem quebradinho. Vamos ver, então, essa replay que está bem, bem rápida. A maioria das gameplays aqui estão rápidas, vou fazer até x2, né? Porque a galera fala assim, ah, nem, coloca x2, mas faço x2, x3 para o vídeo não ficar longo, mas tá muito rápido essas gameplays aqui do Sark Sapuri, galera. E o Sark Sapuri, ele é muito bom para times que causam muito dano, quanto mais dano causar, mais dano ele também vai causar. E Build Tapinha é uma Build que tem um dano absurdo, né, galera? Então, sem comentários. Tá difícil só ajeitar a tela aqui, né? Então, ó, Tanato causando dano, mais o dano aí também do Sark Sapuri, né? Infelizmente aqui não, acho que, ó, já faleceu ali, né? A Artemis. Olha só o dano desse time. Olha só o que ele está fazendo na rodada 1. Já finalizou geral. Atacou ali o Suki, ó, tipo assim, acho que ele se rendeu, né? Para ele atacar o Suki, ó, mas qualquer um que ele atacasse também, qualquer um que desse contra-ataque, iria finalizar ali o Tanato, né? Então, se for muito fácil, e obviamente, todo dano aqui foi aumentado em 10% por causa da outra dimensão ativa, né? Ele aumenta em 10%. E como eu já apresentei nos duários galácticos, o DPS do Sark Sapuri fica absurdo, né? Mesmo que o dano alto skill ali, o DPS do Sark Sapuri é absurdo, porque Artemis, Albafica, Tanatos, tudo ele está potencializando mais 10% de dano que contabiliza como ele. e isso aí é muito bom. Então, vamos procurar aqui mais gameplays, que foi o que a gente viu, né? Depois ele venceu aqui, um conchura, ok? Aqui, nós tivemos... Ah, essa daqui não teve gameplay, foi 3 from Render, tá? Mas vou mostrar aqui a build, né? Eu não mostrei a build para vocês. Que céu e terra, muito speed, né? Nossa, triple speed, cara. Que inveja, cara. Então, esse aqui já está com uma build DPS, tá certo? O outro aqui eu não mostrei a build, né? Para vocês. Mas esse Sark Sapuri aqui, se clicar, está de desacelerador. Ele estava com skin, mas ocultou a skin, tá? Desacelerador, speed básico, lua nova e tudo. Esse outro aqui está de íris. Então, ele está com uma vibe bem mista aí, de build, como vocês podem ver. Deixa eu ver aqui, ó. Tivemos uma build diferente dessa daqui, só que eu acho que essa daqui não vai ter uma gameplay tão legal ali. Nem está tão bem opado assim, desacelerador. Está com o Shuro Divino, está com a Comandante Pandora. Se eu não me engano, é mais uma aí rápida. Aqui temos build tapinha de desacelerador. Também não está usando confusão, como vocês podem ver. E o Shuro Divino aqui venceu nesse time. O outro time aqui venceu com o Shuro Divino e Sark Sapuri, que é o que nós iremos ver também. Então, cara, quem puder pegar os dois, como o Sark Sapuri, ele vai causar muito mais dano, caso você tenha personagens que atacam em área, né? Então, isso quer dizer que o Shuro Divino é uma ótima opção também para jogar com o nosso amigo Sark Sapuri, né? Shuro Divino e Sark Sapuri. Ó, Doku. Luna, né? Com o Shura. Luna que pode voltar aí para o meta, graças ao Shura. Só que aqui quem vai ganhar acho que é o time de baixo, né? Eu não lembro. Se for o time de baixo, a gente não consegue ver o... Quer dizer, o time de cima. A gente não vai conseguir ver o dano do Sark Sapuri de cima. Olha só o dano que ele já está causando nesse Shura, cara. Mas aqui tem um combo de Comandante Pandora, né? Então, assim, muito quebrado. o Shura Divino com o Comandante Pandora. Então, a Comandante Pandora pode voltar para o meta aí, já que o Orfeu deu uma vazada no meta. Então, o Shura Divino vai vir aí reforçar mais ainda o... a build. Olha só, foi muito... muito discrepante. Não dá para ver aqui o dano do Sark Sapuri porque esse aqui é o time derrotado. E aí temos a Luna aí que a galera está usando muito aqui no servidor chinês, tá? Então, vale a pena ver aí a... testar, né? Pelo menos, a Luna. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é do... que eu acabei de ver. Aqui ele também usa o Sark Sapuri que perdeu, mas vamos ver aqui a gameplay dele que aqui ele vai vencer. É o mesmo time a que usou muito build de tapinha. O Sark Sapuri ele está muito na build de tapinha. Então, esse aí deve... possivelmente deve ser a melhor build para utilizar o Sark Sapuri. Vai ser a build de tapinha. Mas nos duários galácticos pra quem vê o gameplay ou... viu, né? Eles não usaram somente tapinha lá, né? Ele está mais eclético aqui. Mas... como aqui eles vão usar a melhor build de tapinha porque a build que tem maior winrate do game. Então... acaba que ele vai ser uma das melhores opções caso você goste de utilizar build de tapinha e quer subir aí ranqueado e consegue usar o time inteiro também. Então aqui o Hypnose é o counter dele. Só que nessa gameplay aqui eu acho que ele não vai brilhar muito eu não lembro assim... 100%. Mesmo ele sendo neutralizado ele ainda está causando o dano passivo dele se eu não me engano, né? É, está causando que esse dano branco é o dano que o Sark Sapuri está causando passivamente aqui no game, tá? Ó, já finalizou ali. Ah, nossa a gameplay não está tão ruim não. Aqui tem uma gameplay aqui que o Sark Sapuri só falece acho que é a próxima aí eu não queria né? Trazer a gameplay dele. Aí tem mais duas se eu não me engano mais dois times a última ficou muito legal a última mostrou aí bastante do potencial dele. Lembrando que o Sark Sapuri com Sasha é legal que quando ele dá o contra-ataque ele ainda ganha os seus selos né? Pra ele estender ainda mais a outra dimensão que ele é bem fraco assim não é que ele é bem fraco mas incomoda quando você ah, essa é a gameplay aqui mesmo. Vamos colocar vezes três aqui é porque aí vai ter a gameplay mais sem o Sark Sapuri mas eles venceram né galera? Eu vou só pra não render o vídeo aqui que não temos mais o desempenho do Sark Sapuri é build tapinha aí normal rodando. Deixa eu ver se a gente acha mais aqui. então aqui uma build que ele perdeu o Sark Sapuri com o tapinha enfrentando o Shura só que preguiça de compre tapinha e depois ele mudou aqui pra outra comp e não repetiu o compre tapinha e ele venceu aqui com o compre tapinha também de Sark Sapuri aí apareceu um Uno aqui né? Cliquei errado vamos ver só a build que ele tá aqui eu não vi a build do outro mas desacelerador as build tá assim a maior a galera tá muito hypada no desacelerador dele aqui tá? ah não então vai ser aquela ali mesmo né? acabou aqui eu acho que é a play da hora temos as duas builds tapinha com tapinha um com o Sark Sapuri e o outro sem o Sark Sapuri e bora dar uma conferida e aproveita esse momento que é a última luta pra deixar aquela moral com o seu like a sua inscrição se possível compartilhar aí tá galera? essa aqui mesmo eu lembro que é a única que tem skin aqui ele vai usar confusão aqui né? a primeira que eu vejo usando confusão foi um pouquinho duvidoso o gosto de confusão dele mas enfim eu que estou muito hypado aí do Sark Sapuri eu gostei demais dele olha ele já causou dano já desacelerou os dois estão de desacelerador eu só não entendi aqui que ele não tá contando né? tipo o Yoga Divino dando vários seres de desaceleração né? debuff ele só tá aplicando uma vez aí coisa chata né? build tapinha com tapinha e o legal com a Sasha também que é tipo assim seu time causa dano causa dano extra verdadeiro seu time toma dano a Sasha devolve com dano verdadeiro no inimigo contra o time que não tem cura que é o caso do time de baixo que a gente não vai contar que a Artemis seja curandeira né? então é muito dano que o inimigo fazer toda ação o inimigo tá tomando dano é muita coisa e ele começou bem ele já eliminou ali o Sukiyo e tal é tipo assim incrível como ele vai conseguir virar temos aqui o Shura causando o seu dano em todo mundo e atacando e ele o Shura enche muita barra do Tanato e o Shura também regaça o Shura do Shura o próprio Shura regaça o seu próprio Shura conseguiu sobreviver ele vai esconder o Shura se eu não me engano a Sasha ajudando a tancar ali escondeu ali o Shura ele já aumentou o speed dele pra caramba porque como tem a Sasha e ele rouba percentual então roubou muito o speed né da Sasha então ele atacou bem na frente ali também de alguns personagens já causou bastante dano então agora é o Sagsapuri que vai atacar depois do Tanatos atacou ele deu uma confusão ali no Sukiyo mas ele faleceu aí ele já causou esse dano e pra falar a verdade eu tentaria é ele causou eu daria skill 4 tá pra ele dar dois ataques em área e vocês reparam que quando o Sagsapuri ele tá dando um ataque em área ele tá recuperando muita vida muita vida porque ele tem um aumento de roubo de vida na skill 4 muito alto né ele aumenta ele recupera 30% do dano causado ele causou confusão ali no Tanatos mas o Tanatos purifica olha lá o Tanatos acha que ele purifica isso mesmo então ali não sei se foi misplay mas olha a quantidade de cura que ele tem cara é muita coisa deu confusão de novo não sei porque ele cismou na confusão era pra ter dado a skill 4 na minha avaliação mas a sorte dele que ele vai finalizar ali o Tanatos e aí ele não vai estourar o olho então deu a confusão de novo né que ele causaria mais de 1000% no no Tanatos no Albafka né distribuído por exemplo no final ao invés da confusão que tá causando acho que 400 ou 500% né pode acontecer do RNG ficar somente em um pode mas é bem difícil não dá pra ver o dano do de cima porque o de cima que venceu mas como ele foi o último personagem também possivelmente ele ficaria com mais de 50% do dano causado e esse aí foi um pouquinho do Sagsapuri né o desempenho dele no Jamial o desempenho dele foi muito muito bom ele teve um hate aqui absurdo né se eu não me engano todos os jogadores que usaram o Sagsapuri venceram tá o Shuri Divino né teve vários jogadores que usaram ele também mas algumas derrotas outras não e porque também o Sagsapuri tava na build tapinha então a build tapinha normalmente é uma build que tem bastante winrate normalmente ela fica com winrate garantida aí na maioria das lutas então meio que né mas vocês viram também que teve muitas builds tapinha contra tapinha tapinha com Saga e tapinha sem o Saga e nessa disputa o Tapinha com Sagsapuri venceram né igual foi aí a última por exemplo teve a primeira se não me engano então o Sagsapuri galera ó tá muito bom é um ótimo investimento tá eu a maioria dos jogadores aqui utilizaram como vocês puderam ver também eu não sei se eu vou lembrar né de ficar fazendo as apostas aqui mas eu vou procurar o Yoga Divino ver se ele vai aparecer aqui no Jamial mas de qualquer forma vou procurar o Yoga Divino nos Duelos Galácticos e no Jamial e tentar pelo menos trazer 3 gameplays do Yoga Divino cada ele seja lançado nessa próxima quarta-feira né e seria isso então no momento esse aí é o desempenho do Sagsapuri comenta aí o que você achou comenta aí o seu hype como é que tá sobre ele se você vai investir nos dois ou se você vai pular o Choro Divino pra pegar o Sagsapuri e essa semana ainda deve ser anunciado né talvez quinta sexta-feira um easter egg do novo personagem né não sei se o easter egg que eu postei aí no fim de semana é real ou não né mas eu eu já fiz as minhas teorias de quem são os possíveis personagens a conta com aquela imagem de caso ela seja vazada mesmo e quando sair o novo easter egg tá ligado vamos fazer aquele videozinho caso o easter egg seja diferente né então é isso galera vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham curtido e deixe aí seu comentário e até o próximo vídeo valeu e fui e aí e aí e aí Tchau, tchau.